Aplausos Ah 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 E aí O que você disse? O que você disse? Maia, você já está! Eu queria ir. Maia, você já! Você não sabe como tempo eu chegaria para você que você tinha 6 horas a 17 minutos. E ele? Seus 6 horas a 17 minutos. E ele está em um lugar a 2 horas. o o o o o o o e e e o 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